O que é a cirurgia de um tumor? 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 O que é a cirurgia? O que é a cirurgia de um tumor? 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 O que é a cirurgia de um tumor longitudinal na base da bexiga de 7 por 3,5. É um tumor de grande proporção que julgamos ser de origem uterina, vagina pélvica. Então, a nossa missão vai ser tirar esse tumor, mas você não vai tirar o tumor, vai tirar o órgão todo. Então, a cirurgia tem uma certa complexidade, que vai ter que fazer duas abordagens. A abordagem abdominal, que já estamos fazendo. Estamos vazando a bexiga, porque estava retendo a urina. Vamos fazer também uma abordagem transvaginal. Aqui, olha. Olha o tumor aqui, olha. Bingo! Foi o que eu falei? Bingo! Aí! Bingo! E realmente é, viu? Realmente é um tumor de origem uterina, tá vendo? Tá parecendo ser, nós vamos daqui a pouco. Continuando. É, exatamente. Vamos afastar tudo isso. Filetinho, bonitinho, com o mal e fino ali. Hã? Vamos começar por aqui agora, ó. Segura aqui, faz assim com o dedinho, tá? Isso! Isso! Hã? Essa cabela deve comer muita cenoura, então, ração com o Orucu, porque ela tem muito que que ela está carotendo a gordura dela. E aí? E aí? Isso! E aí? E aí? E aí? Isso. Deixa eu ver que está logo. Vamos devaziar mais a bexiga. Só uma atenção. Isso. Agora toma. Isso. Vamos fazer o lado de cá agora. Isso aqui é mais difícil. Isso aqui é mais difícil. Isso aqui é mais difícil. Isso. Isso. Puxa para fora. Isso. Isso. Ah, sentiu. Não é, tia? Isso. Está excelente. Conforme vocês podem ver... Ele é grande, muito grande. Ele é muito grande, muito grande. O risco aqui é esse, está vendo o risco? Olha aí, olha. Mulher e terra. Mulher e terra, está vendo? Muito ligado. Aqui agora toda a delicadeza é pouca. Isso. Segura aqui, assim, na alta de sinfone. Isso. Mulher e terra, ele é mesmo aderido à mexida, independente de ter algum outro humor. Ele já é aderido. Entendeu? Não quero que você fique assim mesmo. Solta, solta. Isso. Faça assim. Porque eu consigo ver a minha limitação e o vestido, assim, ó. Tá? Isso, assim, ó. Isso, ó. Não pode fazer sombra. Tá, bate, por favor. Seja assim... Ele vai fazendo uma função digital aqui, ó. É um tubo muito grande para do panelo dela. Não tem o negócio de forma. Isso. Olha aqui, assim que já é lindo. Isso. Aqui eu vou tentar só. Vamos, para que a gente puder. Vamos tentar sair aqui melhor. É um clínico. Será que essa peça não é bonita? Aqui, olha. Foi. Não tentei avançar muito. Porque a tela estava muito... Muito, como se diz? A minha preocupação aqui, olha, é com isso aqui, olha. É a mureter que pode ter uma aderência aqui, tá vendo? A mureter está aqui, olha. 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 E jos, olha aqui. Um minuto. Olha aí, tá vendo, ó, aqui é a flaga, puxa um pouco mais da mexida. Pronto, puxa um pouco mais da mexida, puxa um pouco mais da mexida, puxa, puxa um pouco mais da mexida. Vamos lá, deixa aqui, ó, muito bem, e vamos dois lá de vagazinho. É gigante o bicho. Isso aqui pega todo? Hã? Não, é difícil, isso não costuma aderir ao reto, não. Porque a gente já pegou assim. Tá pegando? Sério? Uhum. Tá vendo? Tem que fazer uma ligadura aqui, ó, presta atenção, tem que fazer uma ligadura aqui. Puxa ali. Isso, ó. Aqui assim, tá vendo? Tá? Ok? Que peça assim que a gente tá diante. Uma mocinha aqui, ó, desejada. Uma assanhadinha que solta aqui essa ligada. Ah, eu vou aqui, ó. Isso. 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 Então, você vê que volte e solta também. Muito bem. Muito bem. Muito bem. É que tem um ramo aqui, tá vendo? Aí, aqui ó, as viutanas. Tá? Ok. Viu? Isso! Agora tem que usar tudo isso aqui, ó. Segura aqui assim, carinho, ó. Segura aqui assim, ó. Meu bebê, farei melhor ainda. Tira aqui dessa, tira. Tá? Aqui, ó. Tá? Ele tá passando bem afastado. Bota o seu dedinho aqui, assim, ó. Aí, aqui assim, ó. Isso. Agora puxa aqui pra cá. Isso, assim, né, tá? Eu acho que ele tá aqui com o meu dinheiro, tá, né? O quê, pô? Talvez, talvez, vai esquentar assim. Isso. Fechou? Já? Fechou. Fazer o quê? Eu tô na casa, Felipe. Não dá uma agulha. Não dá uma agulha toda, praticamente. Isso. Fazer a ceguinha. Vai ser de 10. Muita calma, Tereza. Muita calma, Tereza. Muita calma nessa hora. Ao contrário, Tereza. A ponta da segunda. Puxa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aí. Tá focando bem. Vamos lá. Vamos lá. Não. Não. É um tumor mesmo. De características friadas. Tereza. Não dá uma agulha. Mas, não tem conteúdo nenhum. O Pedro vai ter que dar um jeito. Salta aqui. Vamos liberar. Vamos liberar o outro lado, que a gente começa a liberar mais ele também, entendeu? Espera aí. Tem muito estar aqui pra você, internauta, que tá aí nervoso, nervoso, doido pra saber qual é o resultado disso. Pode continuar tenso aí, porque eu estou calmíssimo aí. O sucesso dessa cirurgia depende de você manter a calma, tá? Manter a tranquilidade. Vamos lá. Óicho, eu posso digá-lo��� mais um interessante. Essa aqui é a carro doinko, eu não posso digir o que eu souānio. Vou levantar agora, certo? Que técnico é, hein? Isso. Vocês podem ficar aí se roendo de nervoso, agora torce por mim, né, e fica e você não conta não, entendeu? Eu brinco com meus internautas porque eles se correspondem comigo, aqui eu vou ter que amarrar isso aqui. É cápsula, mas é uma cápsula vascularizada, tá vendo, ó, que é o treinamento que está passando aqui do lado aqui, tá? Mas eu posso fazer isso, tá certo? Aí eu vou aqui, ó, e, ó, pronto, isso aí, salta já vai, isso, já vai, né, aqui, aqui, isso, puxa o reto para baixo, isso, isso, as vezes acontece também fazendo isso, ó, o dedo, ó, e fazendo uma dígito diluição dele do reto, pós também, entendeu? Já foi bem, pelo menos você está vendo que eu já estou liberando ele quase todo da bexiga, está vendo, ó, o reto para baixo, está completamente livre dele, ó, entendeu? Está livre já? É, não, não, ainda tem uma aderência aqui ainda e, aqui, olha lá, olha lá, olha lá, o dedo parecido. É, né, filha, deixa eu só fazer uma coisa, ó, deixa eu fazer uma coisa aqui que vai nos olhos para baixo, segura aqui assim, não vai me atrapalhar menos, isso, segura aqui assim, peraí, só, isso, segura assim, bem, para que esse último fique aqui me atrapalhando, eu vou tirar de fora, só deixa eu cair, tudo bem, sem suprimento, tudo bem, sem suprimento, isso, pronto, e libera essa porcaria dessa alçaterina aí do meu campo cirúrgico, do meu campo cirúrgico. Deixa eu ver aqui agora, isso, e vou me preocupar só com o humor. Prontinho, isso aí, muito bem. Agora, Giovana, a gente respira um pouco, ó, exercita os ombros, tá? Exercita os ombros e começar a botar na cabeça, começar a falar com você assim, estamos quase lá. Vem? Qualquer glúma, ele é encapsulado, cara, ó, 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 viu, ó, ó, aqui, tá vendo, ó, tá? Aqui também, ó, onde está o intestino, ó, tá vendo? Tá de caberinho do intestino, ó, viu? Aqui, ó. E o resto eu indo, eu devagarzinho, elemento pelas beiras, ó. Opa. Opa. Bexiga. Errado. Toma o auricólogo. leva mais pra lá assim isso isso aqui é muito vascularizado viu muito vascularizado reta o colo reta, ela é ultra vascularizada leva pra lá assim isso, Giovana e a nossa isso aqui é um grande desafio, Pedro isso aqui é um grande desafio, Pedro já liberei ele em volta da mexiga, em volta do ureté do lado direito do lado de direito opa, agora eu tô entrando mais aqui lá na pelve mesmo agora só falta a gente fazer isso ao nível do reto salta aqui isso, deixa eu ver aqui deixa eu ver se consigo liberar mais aqui opa aqui vai ter que liberar mais aqui sobre a base da mexiga tá bem aderido ainda aqui tá bem desaderido, foi onde eu comecei também, né ó, meu dedo tá, ó, como é que meu dedo tá passeando sobre ele, ó tô pegando, inclusive a parte da meu assoalho pélvico, bota o dedo aqui, ó assoalho pélvico, a parte óssea articulação vertebral artéria por dentro aqui, pulsando, tá vendo aqui, ó eu tava sentindo, aham a ilíaca, a ilíaca interna ilíaca interna, isso tá bom, isso tá agora eu não posso liberar ele do intestino agora aqui não vou ter que entrar por aqui agora aqui precisa de uma liberaçãozinha, opa segura que a mexiga aqui é assim também, querida, por favor vai dar, segura aqui, por esse tronquinho dele aqui, ó pega o afastador,cómo, pera ai, pera ai carolente, pera ai pra gente meter tem que ter alguma colher aqui eu vou colher ter ai isso pegando o Afarlador faz isso aqui pra mim ah estou colherter não tudo não, então tranquilo aqui isso a lá, porque eu preciso é isso, ó é isso aqui isso a mulher até já está protegida já a criança é, mas já está botando o gancho ali não, a mulher até ele estende bem pronto muita aderência, né putz, minha filha, tomou pélvito que é o que? tumor de útil em região pélvica tu vai querer o que? ele é aderido toda circunferência vou estar aqui para que nossos internatos consigam visualizar segura aqui assim agora está vendo? a aderência entre a cápsula do tumor e a bexiga só tem que fazer isso a aderência dele é nesse ponto daqui para frente fica mais fácil de descolamento entendeu? você sente que agora olha o dedo já passou para a bexiga entendeu? já passou para a bexiga agora puxa aqui mete o dedinho aqui assim vai lá assim isso isso peraí, solta um pouquinho peraí, deixa eu ver aqui peraí, solta solta aqui eu posso com o dedo tem pouca hemorragia aqui mínimo isso é uma pressão e passa já estava aqui todo descolado tá? ou seja por dentro já fiz todo o descolamento dele e eu não posso o reto também? o reto também o reto também não, o reto falta porque o reto é mais aderido à medida que vai se aproximando da vagina da vagina exatamente e a bexiga é completamente liberada aqui olha lá tá vendo? o tigno vesical está aqui embaixo tá? aqui embaixo o tigno vesical muito bem então deixa ele aí e vamos agora nos reorganizar para a gente deixa eu botar uma casa aqui dentro para qualquer tipo de viu? isso aí isso aí agora vamos organizar aqui nós tu, eu, eu, tu agora muito bem conforme eu havia falado para vocês essa cirurgia é feita em duas etapas uma etapa uterina e pélvica para liberar o tumor tá? e a outra transvaginal é o que eu vou começar a fazer aqui agora eu preciso dissecar o tumor aqui por dentro da vagina Terezinha aumenta um pouquinho de nada a potência mistura elétrico bota para dois por favor aqui isso bota para três sangue sangue mesmo sangue mesmo sangue mesmo sangue mesmo tá? sangue mesmo isso cuidado aqui isso pega aqui assim pega aqui isso sangue mesmo sangue mesmo assim olha sangue sangue A onda passou maravilhosamente bem, viu? Viu? Tanto é que veio a urina. Agora é funda, hein? A bichinha é funda, hein? Quero desvaziar a bexiga? Não, quero desvaziar a bexiga, deixa eu desvaziar até melhor. Tá acertada? Aham, é. Ó a cubinha. Tem umas trinquinhas, né? Um trinquinho. Ah, mas vai jogar a água da cuba. Uhum. Aqui? Vai jogar a água da cuba. Bom segredo de botar a sonda aqui é por uma razão. Vou ensinar para vocês. Aprendam isso, inclusive você aí, internauta, da futura veterinária, futura cirurgião, que eu preciso delimitar onde é que eu tenho que circundar a uretra para poupar e tirar só o útero. Tá percebendo? Porque a uretra, ela sai num trecho do útero. Tem que ir abaixo, cortar, para ir soltando o útero. A vagina, entendeu? Sem afetar a uretra. Ali em cima, quando você ligou o útero, você optou por usar o fio, não obstruir também para poder delimitar? Onde? Quando você foi ali no corpo do útero. Aqui? É que você usou o fio, ao invés de usar só o útero, foi para delimitar? Foi, foi para poder ver o pó. Foi para poder ver o pó. Exatamente. É porque não é outra coisa, porque não está manipulando muito. Pode o coágulo sair, sai lá. Levanta assim, querida, por favor. O Terezinha, vou precisar fazer duas coisas aqui, tá? Presta atenção, ó. Presta atenção. Pode falar. Precisa fazer o que aqui? Olha só. Eu vou precisar que você me bote ela de franguinho assado. Já está até ali, tá? Tá. Sabe a posição de franguinho assado? Sim, aquela viradinha com as pedras. Você esquece a vista disso, isso aí. Isso. Põe aqui, põe ali. Isso. Isso. Ô, Glória, tem uma equipe dessa, caramba. Não quer mais nada. Não quer mais nada. Isso. Mantenha aí. Mantenha aí, que o meu trabalhinho agora é aqui, ó. Isso aí. Aqui, ó. Percebeu que eu já peguei o meatro terino? Tá vendo aqui? Segura aqui. Percebeu que eu já peguei o meatro terino? Aqui, ó. Vou te mostrar, ó. Pera aí. Espera aí, doutora. Aqui, ó. Meatro terino aqui, ó. Pera lá. Percebeu? Olha aqui, ó. Meatro terino. A ureta vem na frente e entra na parede porque tá vestido. Meatro terino tá aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que circundar isso aqui, ó. Tirar essa peça inteirinha, como eu sempre faço. Essa cirurgia não é uma cirurgia tão comum, mas eu tive a sorte de vê-la algumas vezes na minha vida. Então, ó. Vou fazer também, tá vendo, ó. Então, ó. O que eu vou ter que fazer? Tirar o último. Segura aqui, jogando. Aqui, porque eu vou depois devolver a vulva. Ela vai ficar tão feia, hein? Ela sem vulva, né? Tadinha. Isso aí. Aqui. 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 E a parede do útero aqui, ela é bem espessa. Ela é muito espessa. Vai ficar mais fácil agora de lugar. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Segura aqui assim. Agora é no... Agora é no elétrico. Isso aqui é o músculo retrator do ânus, entendeu? Fecha aqui, jogando, solta aqui. Não, chama até a cabeça aí. Aqui, ó. Viu como é que é fácil? Está aqui até para entrar com o dedo, ó. Ó. Olha, vai ficar já, vai. Isso. Tem que fazer um cortezinho aqui, tá? Aqui, ó. Canal uterino, tá vendo? Canal uterino, ó. Ó, deixa eu mostrar bem aqui para os nossos internautas. Tá vendo? Canal uterino está bem visível aqui, ó. Segura aqui assim. Isso. Opa, soltou. Isso, segura aqui assim. Isso. Então aqui, ó. Olha lá, ó. Viu? Ok? Tá, então o que eu vou fazer aqui, ó. Do lado, eu vou entrar, vou cortar para liberar o canal da uretra. Sacou? Percebeu? Aqui, ó. Segura aqui, devagarzinho. Você ia ver, não se ficou mandando que você venha, tá? Não vou com isso aqui, porque essa porcaria, essa região é morrasca mesmo. Estamos quase, Giovana. Mais um pouquinho, eu libero. Aqui já está muito próximo da urela, tá vendo? Ó, deu intervalinho aqui, viu? Percebeu? Tá, mas aqui eu posso fazer isso, ó. Vai, estica, Giovana. Pera aí. Pera aí. Está chegando mais, Giovana. O archo já está preservado aqui, viu? Ok? E a gente vem aqui e apanha o que nós queremos, que é isso aqui. Segura aqui assim. Isso. E agora a gente vai entrando aqui, ó. Um dedinho, ó. Ó. Com o dedinho, tá vendo? Ó, já entrei lá na pelve dela, ó. Já entrei. Tá vendo? Ó. Olha o tumor já vindo aqui no meu dedo aqui, ó. Viu? Joga pra cá. Querida, segura aqui. Não tem aquele velho deitado? Só dá diagnóstico, quem já viu, só faz a cirurgia, quem já fez. Entendeu? Se errou, aprendeu com os erros. Então, ó. Agora aqui, isso aqui, ó. Só ir soltando essa estrutura uterina que vai passando por cima do reto. A bexiga já está liberada. Tem que ir soltando agora aqui do reto aqui, ó. Entendeu? Tá? Agora aqui, ó. Vai ter que fazer, ó. Tá vendo? Aqui não está totalmente seccionado, não. Tá vendo, ó. Vai ter que seccionar um pouquinho aqui. Segura aqui, Joga. Esta pinta aqui, ó. Essa. Esta. Já foi. Depois eu pego a uretra, que sobrou de tecido, e fixo na parede, mantendo abertinha. Agora eu posso fazer isso, ó. Pegar as pinças aqui, ó. De alho, principalmente. Pego ele. Segura aqui. Tá vendo, ó. Tem, segura aqui pra mim. Aqui, ó. Pego ele aqui. Olha que bate, ó. Espera aí, Pelo. Dá pra gente, ó. Tá quase o quarto. Eu vou ter que abrir. Olha lá. Tá vendo aqui? Vem aqui, ó. Olha o tumor aqui, ó. Já tá o meu. Aqui, ó. Tá ligado aqui, ó. Tá ligado aqui, ó. Tá ligado aqui, ó. Tá ligado aqui, ó. Nem precisa vir. Nem precisa vir, né? Tá ligado. Ele do lado de cá, do lado direito, já está liberado. Joga pra cá. É. É. Joga pra cá. Já precisa de aderência no meu óbio? Já. Vem pra ver, ó. Onde tá mais aderência agora é só do reto. Que o reto é do lado esquerdo. O lado direito tá todo liberado. Por isso que ele vem pra cá, aqui. Já tô aí, ó. Já vem pra cá, ó. Ó. Olha aqui. Aqui, ó. Meu dedo todinho foi. Onde eu liberei primeiro, o lado direito. O lado esquerdo é o pior, porque tá aderência do reto. Que é uma outra... Não, pode deixar agora. Agora não pode deixar. Já liberei. A sonda agora pode ser liberada. Você vai deixar ela somada. Hã? Não, não. Não vai precisar sondar, não. Não vai precisar deixar sondando. Ela vai sair daqui normal. Pra sinal, talvez, acontecido. Fazer uma plástica ali. A gente já tinha contaminado essa pedida cirúrgica? Acho pouco provável. Se comete o dedo aqui, assim, pra mim, por favor. Doutora, aqui nesse hospital já fiz três dessas. Eu vou se ligar agora não. Não, tá tranquilo. Tinha medo. O que eu vi, você e o senhor dela, você tava tudo aderido. Aí não foi possível fazer. Porque era cola com bexiga e... Mas era maligno? Era tudo. Era uma massa assim, ó. Completamente juntos. Todos juntos. Tá aqui, ó. Tô soltando, tá vendo? Tô soltando, meu filho. Ó. Ó. Soltando por aqui. Com diluição dígito digital. Pra quê? Pra poder... Agora, ele não vai sair por aqui, tá bom? Não, que se diga isso, tá? Não, não. Ele vai ter que sair por lá, porque ele é grande. Segura aqui assim, Giovanna. Segura aqui assim. Eu vou ter que botar o afastador aqui pra um ligamentozinho chato aqui, ó. Isso. Deixa eu ver aqui. Isso. Ó. Cheguei no reto. Dá pra nos avisar aí? Não, mas cheguei com o dedo. Tá sentindo. Tô soltando. Vai, dá pena. Isso. Só aqui em cima agora. Uhum. Isso. Isso aí. E se eu fechei isso aí? Pera aí, um instantinho só. Então, o que que acontece... Pensa. Fechou. Pode deixar fechar. Tá. Isso. Aqui, ó. Isso. Tá certo. Você tem bem hora do trabalho. Por quê? É o tempo que o seu celular não tem de memória. Que isso. Sério? Mas eu tenho carregador aí, né? Não, é memória. Ah, de memória? Ih, caramba. Eu tenho que passar. Eu vou vir pra cá agora. Eu vou pausando. Só coloco um pouquinho aqui. Vou ter que vir pra cá. Isso. Nem sério, né? Uhum. Meu Deus do céu. O bicho tá muito preso ainda por aqui. Pera aí. Tá, invertendo ele. Queria ver? Isso. Vamos ver. Que cera cheia. A vida do doutor Pedro nunca foi fácil, querida. Ah, eu tô muito grande. Muito quadra. Cara, daqui até aqui. Aham. Tô soltando ele aqui com o meu dedo, ó. Tô aqui soltando ele com o meu dedo. Entendeu? Tô dilucionando ele aqui que tá aderido ao reto. Mais um pouquinho ali, velho. Poxa. Eu não senti que eu tô se mexendo. Não é não? É porque o Pedro fica mexendo ali e parece que ela tá se mexendo. Ah, tu depois tem que pensar. Estou vendo uma bolsa de sangue nele, se for necessário, tá? Não foi, tá vendo? Olha como é que ele tá aí. Então, olha lá, ó. Estou trazendo ele, hein? Tá vendo, ó? Estou trazendo ele, ó. Tá nascendo o bicho, hein, gente? Ó. Quem não viu, fica vendo, hein? Ó. Tá vendo, ó? Ó. E aqui tem um negócio firme aqui, hein? Muito firme. O que que é? O que que é? Tá muito firme aqui. Pera aí. A lixiga tá aqui. Meu Deus, ele é muito grande. É, ué, ué. É, vem daqui até aqui, ó. Ué. Tem um negócio dentro de fio aqui, gente. Tem um negócio dentro de fio aqui, gente. Pera aí. Deixa eu... Eita. Eita. Eita, a ureta pélvica aqui, Xalá. Vou adiante da ureta pélvica aqui. Eita, a ureta pélvica aqui. Eita. Eita. Maquiagem, doutora. Tomou o papo, tomou pra cá. Vem pra cá. Vai. Fala, ó. Meta um das aulas paciente, mate. Aqui, ó. Já matei a charada. Já matei a charada. Já matei a charada. Já matei a charada. Já matei a charada, ó. Não faça aqui assim, cara. Por favor. Abriu mais. Hum. Negmaçona mais grossa que essa. Pode ser grossa mesmo, tá? Quanto mais grossa, melhor. Doze. Tá. Quatorze. E aqui assim, ó. Vem assim, ó. Doze. E quatorze. Qual, Pedro? Hã? Vem assim. Vai quatorze. Você apontou pra doze. É doze a doze, Pedro. Não. Levanta. Isso. Tá na mesa, Pedro. Tá? Tá na mesa. Uhum. Isso. Dá uma sombra grossa aqui que eu consigo ilimitar aqui muito bem. A minha ureta aqui no canal, entendeu? Fechei, fechei. Isso. Isso. Puxa. Puxa. Tá vendo? Tão que esse safado. Não. Tá preso exatamente pela ureta télvica. E exatamente isso, ó. Quando eu puxo ele, ó. Segura aqui assim. Levanta. Me chega. Levanta. Aí. Aqui. Aqui. Eu tenho que circunar o ureta. Levanta assim. Ele circunar o ureta aqui, ó. Entendeu? Tá vendo? Eu tenho que fazer isso, ó. Segura aqui assim. Aí. Isso. Saiu. Pode sair, não. Não tem, não é? Isso. Vai daqui. Vai aqui assim. Isso. Assim mesmo. Exatamente assim. Isso. O outro bom já tá solto. O outro bom já tá solto. Só que... Vai pra um detalhezinho aqui assim. Feio. Você viu? Olha só que a minha. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aí. Vamos lá. Isso lá, viu? E aí, eu me lembro da hora. Eu me lembro. Eu me lembro. O que é a corda do meu? Olha. Ele tem uma aderência na mulher, safado. Ele está limpo. Aqui o safado nasceu. Olha que bichão. Nossa, mãe. Aqui. Poxa vida. Muito bem. Agora aqui, rapidinho. Pega a vitril 3.0 para a gente refazer, prender aqui a ureta. Tira essa coisa daqui. Vamos dar uma mais para a gente. Vamos fechar isso aqui rapidinho. Fazer esse períneo. Entendeu? É urgente. Solta tudo. Pode ser esse aqui, doutor. Pode, pode. Não tem mais não. 3.0 vitril. Isso. Ela vai, provavelmente, ficar com a ureta um pouquinho frouxa. Mostra aí as estruturas. Vamos lá. A gente deve chocar aqui. Muito bem. Aqui, conforme vocês estão vendo, aqui está a ureta da paciente. Está vendo? Aqui está a ureta dela, que foi preservada. Ok? E o tumor foi retirado. E o tumor foi retirado, está vendo? Com todo o aparelho. Constituindo aqui, ó. A ureta exatamente no leito onde ela se encontrava, viu, gente? Foi daqui que eu tirei a ureta. Soltei ela para poder liberar o tumor que estava... na ureta pélvica. Corta, viu? Bom, sim. Exatamente, ué. Então, é um pirâmide. Você já deu atenção de ficar com incontinência urinária? Levemente, nos primeiros tempos, pode ficar assim. Mas não terminamente? Não, porque aqui houve uma agressão aos nervos adjacentes da ureta, né? Até esses nervos voltarem ao estado normal, ela pode ter uma incontinênciazinha. Bota a fralda, né? Mamãe bota a fralda. Entendeu? Pega outro fio desse, né? Para deixar aí. Outro 3-0, querê? 3-0. Aqui, ó, essa musculatura aqui, ó, que é o músculo retrator do ânus, tá vendo, ó? Que o ânus, esse músculo retrator do ânus, ele se comunica com o reflexo da bexiga, tá vendo? Tá vendo, ó? Aqui, viu? Lembra que eu cortei ele aqui? Não. Pode entrar? Vai. Isso aí que vai ajudar ela a fazer a contrair a micção, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que eu consegui cortar aqui o... Tirar a vagina pélvica. E preservar o músculo retrator do ânus, que ela vai continuar a retirada do tumor. Tá aqui a bexiga, completamente íntegra aqui, ó. Vocês podem ver. Vocês viram o trabalho que deu, tá? E agora nós vamos proceder o fechamento dessa cavidade, tá bom? Mostra a rapida, né? Hã? Ah, sim, aqui, ó. Ó, esqueci de mostrar pra vocês aqui, que bonitinho, ó. Tá? Isso. Tá bom? Que caralho. Não, 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 bate. Agora não bate. Agora tô rindo, bate. Não, não. Agora bate. Agora tô rindo, bate. Muito bem, conforme vocês estão vendo aí, a cirurgia foi um sucesso. A paciente já está praticamente fase final de carrafia, né? Fechando aqui o abdômen. Já fechamos, né? E agora daqui a 15 minutos acordá-la e trazer a mocinha vida normal. Tracendo para... Aliás, ela não vai ter nunca mais. Nada no útero, porque não tem nem útero. Não tem nem útero. Eu tenho que fazer esse vídeo em máximo 40 minutos. É um vídeo de duas horas, cara, ninguém merece. Isso é difícil. E finalizando, né? Com aquele meu famosinho ponto intraderbo que vocês, meus internautas, já conhecem. Por gentileza, deixe o seu comentário, tá? Agora é comentário, hein? Comentário. Tem gente que vai fazer comentário e pergunta, doutor, por que custa uma cirurgia dessa? Essas coisas eu não comento, não, tá? Então, mas todo mundo acaba se sentindo tentado a comentar. Entendeu? Então, eu agradeço que vocês derem o joinha, tá? Se inscrever no canal, dá um like também, viu? Porque se você diz gostei, o Google vai dizer para todo mundo da rede que você gostou, pô. Aí os meus vídeos vão ter um alcance muito maior, né? O Google vai ter um alcance muito maior, né? E aí E aí